Eu acho que a gente, nesses 89 anos, é importante ser homenageado pela importância que o CREA tem para a sociedade paraense, tem a importância para os profissionais e para a população paraense. Então, nada mais que justo do que homenagear essa classe tão honrada que é dos nossos engenheiros. O impacto é completo, tanto que a gente está propondo, já conversei com o Dr. Daniel, a gente está propondo um termo de cooperação técnica para a gente integrar os novos engenheiros que estão saindo do mercado de trabalho para colaborar, não só que colaborem em geral, em todo o nosso estado do Pará, mas em especial o nosso município de Ananideu. O maior conselho do estado é do Brasil, que sabe o mundo. Então, não é uma coincidência que o CREA do Pará é o décimo, que mais é o recado, é que tem mais profissionais e o Pará é o décimo também relacionado ao PIB. Então, não é uma coincidência matemática simples, são as nossas profissões que movimentam o PIB do estado. A economia do estado, toda a produção, o extrativismo, a mineração, é tudo. São todas relacionadas à nossa classe, às nossas profissões. Estamos em plena harmonia, estamos buscando os novos deputados estaduais e o deputado é incrivelmente atencioso a nos permitir essa solenidade. E nós estamos em busca do poder público, porque sem as políticas públicas, as nossas profissões não vão ser valorizadas. E a gente precisa dessa valorização para a gente trazer o Pará de décimo para o primeiro, por que não? Sendo homenageado a todos os ex-presidentes da CREA, a presidente de entidade de classe, várias profissões, porque o CREA não é só civil, ele é naval, ele é eletricista, ele é agronomia, ele é florestal, mecânico. Então, são mais de 300 títulos em um único conselho. Então, isso é de extrema importância e nessa representação a gente tem várias representantes que hoje serão homenageados. Hoje em segundo, hoje é um dia histórico, porque o poder público reconhece a formação do Conselho Regional de Engenharia e Economia e Geossciência dentro da sociedade. A função do CREA é proteger a sociedade fiscalizando exercício profissional. E a gente está comemorando 89 anos dessa atuação, que visa trazer uma prevenção para a sociedade, evitar deslubamento, evitar inovação, evitar risco. Porque, na prática, a função do Conselho é onde quer que haja uma obra ou um projeto de engenharia, seja qual for a sua especialidade, que haja um profissional habilitado para executar. Então, isso tende a proteger a sociedade. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL